Vem, vem, salve Espírito de Deus, trocar os corações com teu poder. Vem saciar a nossa sede do céu. Vem, vem, salve Espírito de Deus, orar em nosso favor com teu poder. Nos convencer da verdade e da vontade de Deus. Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham nas plataformas das redes sociais de nossa paróquia. Boa noite, Pascual. Hoje vamos fazer o quinto dia da nossa novena. Talvez pela primeira vez, talvez pela primeira vez, meu Natal será bem diferente. Vou abrir a mente pra pensar no Deus que vem. Vou colocar talvez alguns presentes, mas inteiramente chegarei até Belém. Deus se fez o nome e vem procurar corações amigos onde começar o seu santo reino de libertação, onde os homens são irmãos. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Ó Emanuel, sóis nosso Rei e Orientador. Vinde salvar-nos, ó Senhor, nosso Deus. Na força da fé e da palavra criadora e transformadora do Senhor, nós nos reunimos em comunidade para rezar e meditar o mistério inovável da encarnação do Filho de Deus. São benditos os que procuram o Senhor, pois vão encontrá-lo. No amor da Santíssima Trindade, iniciemos nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reunidos o Senhor na força do seu amor, homens e mulheres, crianças e jovens, povos e nações se erguem jubilosos para dizer Obrigado, Senhor, por todas as criaturas do céu, da terra, dos mares, rios, das galáxias e dos planetas. Fazer triunfar a obra de vossa criação e jamais haja rejeição para a beleza das coisas por nós criadas. É bela a vida que sabe compreender que no meio de nossa história há um Deus parceiro e companheiro, que se põe ao lado de nossa pobre humanidade. Bendito seja o Senhor, que se dispõe em seu amor a nos amar e nos eternizar. Caminharemos adiante na certeza do amor, sempre presente de Deus, que vem morar entre nós, para infundir no humano a graça divina que nos santifica e nos faz novas criaturas. Senhor, renovai nosso interior para que seja mais brando, mais sereno, mais cheio de amor. Astros e estrelas, galáxias e planetas, cometas e meteoros, louvai ao Senhor com todo o vosso ardor. Céu e terra, nuvens e chuvas, fontes e nascentes, raios e trovões, peixes e animais aquáticos dos mares e dos rios, povos e nações, bendizei ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos fazer a ladainha do advento de nossa novena. Amém. 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 Aqui a serva do Senhor, e que ele realize em mim conforme sua vontade. Amém. Vamos ler o Evangelho, vamos ficar todos de pé, por favor. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Aleluia, aleluia, a minha alma, abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Anunciação do Nascimento de Jesus No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe, A ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela, um filho na sua velhice, conceberá, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse, Eis aqui a selva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Meu Espírito se alegre em Deus, Meu salvador, meu salvador, meu salvador, meu salvador, meu salvador. Amém. Tudo se tornou possível por causa do sim ressoluto de Maria. Deus a chamou para a nobre missão, ela aceitou, e a história do mundo mudou. Desde aquele dia, a anunciação continuou o mesmo, graças a Deus. Nossa vocação de cristão é igual a de Maria, colocarmos a serviço do reino de Deus, sem reservas, sem condições alguma. Amar na gratitude, assim é o amor de Deus por nós. Levantamos nossos olhos a vós, ó Senhor nosso Deus, e quão grande é nossa surpresa. Vós nos fixais com o vosso olhar divino, vós estáis nos céus, na terra e em todo lugar. Seja bendito Senhor, Deus da vida, na vida e no coração dos que o amam e os buscam sem cessar. O escravo envolve seu olhar para as mãos do seu patrão, a escrava para as mãos de sua patroa. Assim estão nossos olhos, ó Senhor, voltados para vós, para vossa misericórdia. Deus seja louvado naqueles que fazem de sua vida uma doação, como fez Maria a Mãe de Jesus. Senhor, nosso mundo anda apressado demais, quase não temos tempo para nada, são muitos a fazer, mas quais são os essenciais? Estamos saturados de coisas e de consumo e nos esquecemos da vida. Nós nos bendizemos, Senhor, por vosso amor que liberta e dá a vida. Sabemos dos que se dedicam à causa do reino e que não têm medo de enverguer a cabeça e apontar o caminho da justiça, da justiça divina. Bendito seja o tigre que chamaste Maria, que encarnou em seu seio bendito o Redentor do mundo. Afastai-nos, Senhor, do sarcasmo, dos satisfeitos no mundo e que se sintam enfasteados para voltarem ao bom caminho de vossa verdade, misericórdia e se sintam felizes na certeza de vosso amor. Amém, Senhor, nosso louvor, agora e pelo século sem fim. Amém. Suplicando ao Senhor, elevamos ao Pai de amor que nos liberta em Jesus, seu Filho Libertador, nossas preces dizendo com fé. Senhor Deus, Libertador, dai-nos a vida. Guardai em vossa misericórdia aqueles que labutam a favor da vida e da dignidade dos mais desfavorecidos do mundo, nós vos pedimos. Senhor Deus, Libertador, dai-nos a vida. Guiai vossa igreja ao anúncio da palavra e no compromisso da paz e da solidariedade com a humanidade, nós vos pedimos. Senhor Deus, Libertador, dai-nos a vida. Tornar fecundas e abundantes as iniciativas das comunidades a favor da vida e do respeito às crianças e aos jovens, nós vos pedimos. Senhor Deus, Libertador, dai-nos a vida. Sustentai-nos em vossas mãos divinas e conduzi-nos para dentro de vosso reino. A exemplo de Maria, nós vos pedimos. Senhor Deus, Libertador, dai-nos a vida. Alguém tem alguma intenção para colocar em nossa novena? Fortalecei, Senhor, aqueles que estão descrentes da fé, perdidos pelo próprio medo e anseio de futuro. Que o Senhor possa ser o amparo, refúgio e salvação daqueles que mais precisam de Ti. Nós vos pedimos. Senhor Deus, Libertador, dai-nos a vida. Pedimos também para que nós possamos compreender os planos de Deus em nossa vida, para que nós possamos ser fiel, pacífico, para que nós possamos também, sobretudo, amar o próximo como a nós mesmos, servindo sempre como um cristão. Pedimos. Senhor Deus, Libertador, dai-nos a vida. Senhor Deus, apesar de muitas dificuldades, esperamos em vós. Por isso, rezendo bem do jeito que vosso Filho nos ensinou. Pai, nós, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, nós, que cada dia nos cai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal ao mal. Amém. Agora vamos ter a nossa vivência de nossa novela. Padre Ezequiel Ramim, jovem sacerdote, missionário e combuniano, foi martirizado pelos fazendeiros gananciosos, querendo resolver por meio de diálogo o conflito entre os poceiros indígenas e fazendeiros. Mas os gananciosos os assassinaram. O uso das armas de morte é próprio de quem tem medo dos pequenos, como o Padre Ezequiel, que nada mais desejava a não ser tudo resolver sem violência, sem arma nas mãos. Padre Ezequiel, diz alguma coisa para você e para o nosso Brasil? Bom, hoje em dia, a gente está vivendo num mundo cheio de violências. Muita gente matando sem pesar, muita gente não tendo dó, não tendo amor ao próximo, só pensando em si mesmo. Como o Igor disse e pediu as preces nos dias dos novenos para o policial que foi assassinado a sangue frio, eles não têm dó de matar, eles não têm dó de usar arma, ninguém gosta de conversar, ninguém tem paciência. O que a gente precisa hoje em dia é pedir serguimento a Deus. Tudo o que a gente for fazer num trânsito, às vezes a gente perde a paciência, não tem diálogo dentro de casa, e sempre a gente tem que estar pedindo para a Maria passar na frente e pedir um serguimento. Porque é o serguimento de Jesus e de Maria que vai fazer a gente seguir o caminho certo e não fazer o errado, resolvendo as coisas mais rápido, matando, xingando, fazendo o próximo sofrer. Porque o próximo também tem sentimento, o próximo também tem família, tem filhos, tem pai, tem mãe. Então o que a gente tem que colocar no nosso dia a dia é pedir sempre para a Maria passar na frente e dar esse serguimento para nós. Hoje em dia a gente está muito sem paciência, ainda mais com essa pandemia, a gente ficando em paz, a gente não tem paciência de rezar um terço, de rezar dois, três terços por dia, já que a gente está tendo tempo. A gente não tem paciência de ficar na missa até a missa acabar, porque está demorando. Então por isso que a gente tem que ter esse serguimento na vida da gente. E não ir para o lado errado, igual aconteceu nessa palavra que eu acabei de ler. Ir matar, sendo que ele queria resolver com o diálogo. As coisas não resolvem se matando. Matando, a gente vai prejudicar a família da pessoa, vai ferir o próximo. e a gente tem que pensar no próximo, viver mais para o próximo, não só para a gente. Porque a gente é irmão de todo mundo, Deus perdoa todos, então a gente não tem que ter raiva de ninguém. Deus está para perdoar todos os filhos dele e a gente perdoar todos os irmãos também. Alguém quer falar alguma coisa? Eu me lembro que já tivemos uma campanha da fraternidade para resolver esses problemas já antigo e crítico da realidade da Amazônia brasileira. Para encontrar uma solução pacífica para os conflitos que sempre teve muito forte nessa região. E, sobretudo, o sacerdote, o padre Ezequiel, como um papel de Maria, quando ele está ali para fazer a vontade do pai, a Maria também estava sujeita a ser apedrejada. Então, nós, muitas vezes, estamos fazendo o trabalho em nome de Deus, fazendo um trabalho pacífico para aproximar os próximos, fazendo o bem e, muitas vezes, somos rejeitados e somos não compreendidos. porque a opinião da pessoa, o conflito, é muito maior. Então, normalmente, a pessoa que está em conflito não quer saber de uma pessoa intrometendo, atrapalhando, como se diz, atrapalhando os seus negócios. e, então, essa, para o nosso Brasil, já foi, assim, é muito forte essa, esse evento, sim, já foi, já, o Brasil inteiro entrou em oração para que isso seja resolvido. E, nós também, trazendo para os dias de hoje, quando estamos em conflitos em família, em conflito pessoal, a gente muitas vezes procura na igreja um sacerdote não para ouvir a opinião dele, mas em nome de Jesus, em nome de Deus, assim como Maria se entregou, faça-se em mim a sua vontade. Então, a vontade de Deus, ela deve de ser compreendida, tanto positivo, na hora que tem uma solução positiva, e quando tem uma solução também negativa, a gente tem que ter uma compreensão da vontade de Deus, já que o Brasil todo já tinha orado numa quaresma em 40 dias por esse tema. Amém. Benção e envio fortalecidos pela palavra viva do Senhor e de anunciar com alegria o evangelho da redenção do Senhor, vos espire e vos guie no anúncio da verdade libertadora. Amém. Trabalhar com alegria e anunciar com fervor e copiosa retenção nascida do presépio de Belém e estendei vossas mãos para acolher, servir e amar. Amém. Reine em vosso coração a misericórdia divina e vosso serviço e testemunho sejam carregados de humanidade e simplicidade como o presépio de Belém. O Senhor nos dê a força de anunciar com fervor a copiosa retenção. Maria, aquela que acolheu Deus e foi por ele acolhida. Inspirai-vos e vós faça viver dignamente o vosso batismo. No amor materno de Maria seremos museiros de esperança no mundo. O Senhor esteja perto de vós com o vosso grande amigo. Esteja à vossa frente para vos proteger, esteja ao vosso lado para vos guardar, esteja ao vosso coração para vos fazer felizes. E ele vos guie nosso caminho da vida e na certeza de sua paz. Sobre vós desça do céu a bênção e a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, felizes e Deus da vida nos acompanhe. Amém. Assim seja. Obrigado a todos que nos acompanham neste quinto dia da novena. Até a próxima. Sopra nesse lugar o Teu Santo Espírito Senhor preenche os vazios que há em nós queremos ser Deus. Amém. 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 Amém.